E aí, beleza? Solta a intro! Fala galera, estou aqui com a... Beatriz! Olá, meu Deus! Hoje a gente vai fazer perguntas e respostas aqui. Você vai perguntar a respostas... É, pessoalmente, assim. É, verdade. Pergunta, pergunta pessoal. Pessoal, pessoal. Vamos lá, primeira pergunta. Doce ou salgada? Cantora gostaria de ser qual? A Lini Bá. E a Lini Bá? Você é cantora infantil, é? Não, a Lini Bá é adulta. Vamos saber? Última pergunta. Última? Última! Próxima! Eu falei? Próxima! Basquete ou futebol? Basquete ou futebol? Só quer tipo uma régua. Eu quero basquete. Basquete. Eu disse que é de chupe ou futebol. Você fez? Tá falando assim. Quero de chupe ou melonesia. Ela disse basquete. Basquete ou futebol? É, mas eu falei antes. Eu já passei para outra pergunta. Ah, então vou mais. Vai! Vai, fala. Basquete ou futebol? Próxima! E antes, penúltima pergunta. Qual pessoa você gostaria de ser em um dia? Em um dia? Meu Deus! Podia ser qualquer um, né? Se fosse isso. Igual a pôr. Um dia. E depois você estaria normal. Ah, tá. Graças. Eu queria ser a Larissa. Eu vou voltar na minha última pergunta. Açúcar ou farinha? Açúcar ou farinha? Açúcar ou farinha? Açúcar. Açúcar. Eu vou contar de quanto que eu vou continuar? Açúcar. Vai perguntar. Vai perguntar agora, vai. Primeira pergunta. Cinela. 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 Cinela esquerdo. Cinela. Cinela direita. Quê? Cinela esquerda. Cinela direita. Cinela direita. Que pergunta é? Cinela esquerda. É sério? Vai. Cinela esquerda. Tu mostra mais um ponto esquerdo? Cinela direita. Cinela direita. Agora a gente vai ver. Agora a gente vai ver. É. É. Segunda perda. Segunda perda. Um. Tu gosto de comer. Tu gosto muito de comer? Mas eu gosto muito de comer isso. Tomar Quando eu tô com fome, eu como doce com chino Eu posso comer qualquer coisa, duas pizzas Ai, filha Tá bom, terceira pergunta Terceira pergunta Como é? O que eu ia dizer? Tu querias ter um cabelo cacheado ou liso? Cabelo o quê? Cabelo cacheado? Cacheado ou liso? Fala cabelo cacheado Gente, bota aí, viu? Cacheado tá bom Cacheado Cacheado tá bom, vai Última pergunta Dá oi aí, dá Oi Alô, alô galera do cartão Desculpa aí, tá beleza Para a última pergunta tua, velho Ah, sério? Última, já? Já? Ah é, né? É só seis? Tu gosta de rir ou não rir? Eu gosto de rir Para alunos Meu Deus, vai ficar assim Ih, eu já falei Ele tá alguém aí? Pai! Terminou Pera aí, eu vou acabar o vídeo aqui agora Então galera, esse foi o vídeo Já deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa as notificações, beleza? E falou Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL